Olá hoje vamos fazer uma jardinheira infantil coloquei noventa pontos na máquina todas as agulhas selecionadas fazemos uma barrinha ela começa de baixo para cima faço uma barrinha com 10 carreiras uma regulagem alta e mais 10 carreiras e vou fechar a barra e aí a a a a Tchau, tchau. Uma carreira de desenho em jacar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Fazendo um desenho assim chama mais atenção pra uma peça. É uma coisa simples de fazer. Chama a atenção pra uma peça, dá uma alegria maior, valoriza o trabalho. E é bem fácil, com qualquer restinho de linha você consegue fazer. Chegando em 90 carreiras, seleciono pra cima com o selecionador um por um. E vou pegar com um fio de outra cor. Aqui eu estou usando um fio de mercê crochê. É um fio fino e resistente. Eu só estou enlaçando as agulhas. Um vai e vem. Pra facilitar encontrar o ponto depois, quando for a hora de costura. Eu preciso enxergar qual é o ponto que eu vou pegar. E como a lã é escura, eu prefiro fazer dessa forma pra fazer uma marcação. O fio vai ser retirado depois. Ele não é tecido junto com a malha. Ele é tirado depois. E faz uma marcação pra eu enxergar e conseguir costurar a barra. Aqui eu diminuo um pouco a regulagem. E vou fazer nove carreiras. Uma regulagem alta. E mais nove carreiras. Tiro com uma sobra de fio pra costura. E linha de outra cor. Antes de prosseguir, eu preciso fechar essa barrinha. As duas partes da sainha precisam ser fechadas. Essa barra em cima, onde vai ser passado um elástico. Depois, nós vamos seguir fazendo a parte do peitinho. Coloquei 120 pontos na máquina. Máquina e frontura. Regulagem um. A primeira carreira eu faço na regulagem um. Passo todos os pontos trabalhando, pegando. Coloco pento e peso. Segunda carreira em diante. Eu já passo pra regulagem três. Máquina e frontura. Primeiro parte. Ergo o PR. Duas carreiras. Desligo o parte. Ergo essa alavanca lateral no P. E aperto o primeiro. E aperto o tuque. O tuque do meio. O segundo tuque. E agora eu vou trabalhar 16 carreiras. Quando completar 16 carreiras, fechando dessa forma. Quando eu passo da esquerda pra direita, as agulhas da máquina recebem só uma laçada na agulha. Venho para a esquerda. Quem recebe a laçada são as agulhas da frontura. E assim ele vai fazendo uma malha inglesa bem abertona. E assim ele vai fazer uma malha inglesa bem abertona. Com 16 carreiras, desligo a máquina, tiro do tuque, baixo o PR e o P e faço uma carreira. Tiro os pesos e passo os pontos da frontura pra máquina. Pra facilitar passar os pontos, eu sempre mexo nessa alavanca de deslocamento. Ela estava no H. Agora eu mexo ela um pouquinho em direção ao P. Para que essas agulhas que estão na frontura, despachem bem o ponto quando eu uso a agulha de olho duplo. Então, essa agulha, essa alavanca de deslocamento é bem particular de máquina pra máquina. Então, eu não posso dizer, coloque ela totalmente no P, coloque ela totalmente no H. Você precisa testar na tua máquina, porque isso é do ajuste mesmo entre frontura e máquina na hora que ela foi colocada aqui na lateral. Certo? Então, passando os pontos para a máquina, eu vou estar trabalhando apenas na parte da máquina. Eu vou fazer tudo isso e daí nós voltamos já em seguida. Depois que passo os pontos pra máquina, eu vou trazer o carro para a direita. Deixar o fio à esquerda. Nós vamos trabalhar com ele por trás, fazendo um remalhado por trás. Vou fazer umas quatro carreiras, mais ou menos, de remalhadinho por trás. Porque esse vai ser um babadinho pra ser colocado na saia. E eu preciso de um acabamento. Então, esse remalhadinho por trás me dá a alça. Eu não preciso fazer a alça à parte. E depois o babadinho, esticando a alça, ele reassalta mais ainda o babado. Deixando o fio na mão, você tem uma flexibilidade maior no ponto. Pra depois passar o carro e ele não estourar o ponto ali, não estourar a linha. Há quem prefira trabalhar com o pente pra ele dar uma firmeza. Mas, pra mim, é que ele não estava ajudando. Então, prefiro tirá-lo. Chego até o fim com esse remalhado, faço uma carreira à direita. Eu passei pra regulagem oito, porque aqui eu estou trabalhando com apenas três fios. Mas, eu quero que ela despache fácil, em função de nós termos pontos aqui e mais o remalhado. Então, eu vou fazer quatro carreiras e depois remalho tudo. Ficando o acabamento em cima, remalhadinho. E essa é a alça. São duas alças do mesmo tamanho. Então, eu vou fazer quatro carreiras. Eu não tirei o engate da frontura, porque eu consigo trabalhar com ele, desde que as agulhas estejam elevadas. Passo pra direita, com cuidado, passo pra esquerda, com cuidado, e trago o cabo. Apertando os dois partes, ele não trabalha. Deixo o fio, deixo o fio à esquerda, e elevo as agulhas, e começo a fazer o remalhado por trás novamente. Fazendo quatro carreiras, já é o suficiente pra essa alça dessa jardineirinha. Uma inscrita me disse que ela não tem o remalhador. O remalhador é uma peça que, às vezes, quebra também, porque isso daqui é uma espécie de plástico bem seco. Mas, se tiver uma agulha, se ela tiver uma agulha de máquina, é o mesmo engate do remalhador. Só não tem o cabo. Poderia ser colocado numa haste de madeira, por exemplo, ou um plástico, ou alguma coisa, pra substituir o remalhador. Deixando a tensão bem folgada do fio aqui, facilita a passagem do carro depois. Então, sempre procura deixar mais folgado. E quando faz babadinho, como é o caso aqui, ele, pra não ser pego, engatado, é bom sempre trazê-lo mais pra frente, quando estiver trabalhando. Porque ele arrebita pra todo quanto é lado. Foi a quarta carreira de remalhado por trás. Agora, aumento a regulagem o máximo que dá e passo uma carreira pra esquerda. Agora, o remalhado aqui vai ser sem fio para limpeza do trabalho. Então, essa carreira que nós demos em regulagem alta, deixa a tensão do fio maior na agulha e facilita o remalhado. Vou retirando da agulha o ponto e remalhando. Assim, ele fica com o acabamento perfeito ali. E o acabamento perfeito ali. Vou limpar todo o acabamento, remalhando e depois fazemos a parte da colocação. Aqui temos a sainha já costurada na lateral, já coloquei o elástico, fechei a barrinha em cima. Agora, nós vamos colocar as alças. Então, antes disso, achar o meio da frente ao finetar. O remalhado por trás, ele tem direito e tem avesso. Então, é preciso colocar no lado direito que fique pro direito nosso. Esses fios que deram no início e no final ajudam a costura. Acerto a parte do babado para fora, a parte do remalhado por trás fica para o centro da saia e acerto com o alfinete. A mesma coisa, a outra parte, o outro babado. Pode-se contar quantas agulhas deu de distância do alfinete até aqui. Alfinetar também. Verifica se a largura está suficiente para essa saia, e aqui a minha está. Agora, vai pelo avesso, coloca naquele fio que sobrou, que foi dado de sobra. Como aqui eu tenho duas cores bem diferentes, eu não posso costurar na cor mais escura, porque vai aparecer aqui. Também não posso costurar de forma que apareça, que eu ultrapasse aqui, porque ele vai aparecer no direito. Então, eu costuro na parte do acabamento superior. Eu costuro somente no lado de dentro desse acabamento. Prendendo bem. Verifico se não apareceu nenhum ponto para trás, pelo lado direito. Então, eu costuro somente no lado direito. Fimo essa parte, vou até embaixo, esse restinho de fio aqui volta por dentro do acabamento. Faço a mesma coisa nesse lado de cá. Depois, eu vou para a parte de trás. Essa vai ser uma alça transpassada atrás. Ela não vai ser retinha, porque normalmente, retinha acaba caindo do ombro da criança. Então, eu faço um X com a alça aqui atrás. Também acho a parte traseira, o meio da parte traseira, firmo um alfinete ali. E o transpasse que vai ser dado, ele chega nesse alfinete. Transpassada. O babadinho de um vai ser encontrado com o babadinho do outro. Então, a alça cruza atrás. E mesmo assim, nós vamos fazer uma parte do peitinho da parte da frente para segurar ali também. Então, firmo um lado. Depois, firmo o outro. A parte traseira, os dois babados se encontram. A parte dianteira, os dois babados ficam um para um lado e o outro para o outro. Eu vou fazer o firmamento aqui. Depois, nós voltamos para fazer um mini peitinho aqui na frente. Coloquei 20 pontos na máquina, 20 agulhas levantadas. Começo fazendo um remalhado. Ao invés de enlaçado, começo fazendo um remalhado, que dá um acabamento perfeito. A última laçada na agulha. Faço uma carreira em regulagem alta. Deixo o fio na esquerda. Enlaço o fio na agulha e passo pela frente. É um remalhado feito pela frente. Novamente, uma carreira. Eu já deixo o carro com os dois partes acionados, para que eu venha para a direita e não precise trabalhar. Chamo as agulhas para cima novamente. E vou fazendo o remalhado da mesma forma que fizemos antes, pela frente. Aqui solto um ponto. Hoje, eu vou fazer o remalhado da mesma forma que fizemos, para que o remalhado da mesma forma que fizemos antes. O que é isso? Quando eu tenho a quantia suficiente eu simplesmente remalho em cima Eu aqui vou fazer mais algumas carreiras e depois eu mostro para montar na peça Feito o mini peitinho, venho com a jardineira pela parte da frente Determino a altura que eu queira colocar, alfineto primeiro Confiro se é essa mesma altura e depois aquele fio que sempre fica de início e de final Serve para esse tipo de acabamento aqui Então, firmar pelo lado, sempre com a linha da cor mais escura que está sendo feito aqui Cuidando para não aparecer pelo outro lado Firmo ele nos quatro lados Pode ser feito um caseadinho, um chuleado, um ponto invisível ou o que for Esse mini peitinho pode ser um, duas, três Dependendo do tamanho da criança e dependendo da necessidade também Aqui eu tinha pouca lã Tanto que sobrou apenas cerca de dois metros para eu fazer acabamentos ainda Então, eu tinha pouca linha Não tinha como fazer um peitinho maior ou outro desse mesmo estilo Então, fiz apenas um Vou firmar Vou fazer a limpeza na sainha ainda E depois eu mostro ela pronta para vocês E depois eu vou fazer a limpeza na sainha ainda E depois eu vou fazer a limpeza na sainha ainda Entendi Aqui eu vou fazer,散eram a sainha ainda E aqui a nossa sainha, depois de terminada. A alça deu 48 cm de comprimento. Para crianças maiores, colocar mais pontos para fazer o babado. Para outros modelos em que esse babado não pegue desde baixo, pegue desde a parte do peitinho, pode ser menor. Isso você precisa calcular. Jardineirinha para uma criança de um ano. Pelo menos a menina que vai usar tem um ano. Ela deu em comprimento, saia, 20 cm. Em largura de saia, ela deu 29 cm, ou seja, 58 cm de quadril. É uma saia curtinha, porque a criança é pequena. Aqui eu fiz o babado em cor diferente. Então, aproveitei e fiz uma partezinha aqui embaixo em jacar. Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho! Que foi! Que foi!